O carteiro entrega a encomenda em mãos, na casa do cliente. Parece uma cena comum, mas nem tanto nos últimos anos. A violência tem dificultado o serviço. Um levantamento feito pelos correios com base nas informações do Sistema de Segurança Pública do Pará revelou que foram registrados 71 assaltos a carteiros entre janeiro do ano passado e fevereiro deste ano na região metropolitana de Belém. A empresa identificou também as áreas consideradas mais perigosas, as zonas vermelhas, em dois bairros de Ananideua, Curuçambá e Maguari, e também em nove de Belém. Entre eles, aqui o telégrafo. Barreiro, Condor, Jurunas, Cremação, Guamá, Terra Firme, Canudos e Sacramenta também aparecem na lista. Nesses pontos, a entrega foi restrita a correspondências como as contas. Nós emitimos um aviso para o cliente ir buscar. O cliente vai na nossa agência com a identidade e com o aviso e retira o objeto. E aí a gente evita que esse objeto seja espoliado, seja extraviado, seja levado. E a gente também tem que indenizar o cliente e o cliente ficar temporariamente sem a sua encomenda. Transtorno para os clientes. Eu acho que é muita dificuldade, né? Porque a gente tem outros desafazeres e isso é perda de tempo. A gente, olha lá, da feita que a gente paga uma coisa para receber, eu quero receber na minha casa. Oito milhões de reais foram gastos só no ano passado para repor encomendas extraviadas ou roubadas. Fora os traumas dos carteiros, que precisam se afastar do serviço. Os funcionários também reclamam da espera durante as entregas, o que os deixa mais expostos ao perigo. Mas os clientes podem ajudar, como o Sérgio. Eu ligo para o correio, vejo se já chegou, que é a hora que vai ser entregue, tá? E se está na rua para ser entregue também. Para facilitar também, né? Isso, isso, isso. Eu ajudo a minha parte. A direção da empresa também pede mais medidas de segurança. A gente percebe que isso é um problema de segurança pública mesmo, né? Falta investimento do Estado, falta programas sociais que possam melhorar e minimizar. Mas o que nós podemos fazer, né? Como instituição, é também esclarecer, né? Colocar os nossos transportadores, que são também as vezes terceirizados, da importância de se evitar os horários que são mais, assim, de certa forma, visados pelos mediantes. Obrigado. 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 Obrigado.